Nesta aula eu vou fazer um arranjo num cachepô. Esse cachepô tem 50 centímetros de altura. Ele é para o nicho de um móvel de uma sala, onde serão colocadas 18 peones. Eu vou utilizar argila para fixação e eu vou utilizar um casca para o acabamento. Neste eu coloquei seis pacotes de argila. Na parte central, para que dê uma movimentação melhor, vai ficar melhor assim. E esse acabamento eu vou fazer com a casca. Depois do arranjo pronto, essas cascas não irão aparecer. Apenas foi colocado para cobrir essa argila. Neste caso em especial, esse arranjo não pode passar de 30 centímetros. Ele é específico para um móvel e ele tem que ter no máximo 30 centímetros. O que eu faço? Eu marquei o tamanho da flor e eu marco um tanto a mais para o espaço da argila. E daí eu corto para fazer o meu primeiro teste. Este arranjo, ele vai precisar ter três frentes. Aqui vai ser a parede e eu tenho que dar um acabamento nos três lados. Então, vou começar com esta aqui. 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 Sempre tomando cuidado de abrir bem as folhas. Amém. Eu vou girar o vaso. Para você poder olhar, esta aqui é a minha parte das costas e aqui eu vou dando esse acabamento aqui. Não deixando sempre todas as flores na mesma altura. É importante elas ficarem com movimentação. Amém. 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 Amém.